Música 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 Agente, boas vindas a Valoran, eu sou o Brimstone Vou te dar um treinamento para encarar o campo de batalha Vamos começar com a movimentação básica Você pode vir aqui Música 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 A base ainda está em manutenção Tenta pular e rasejar aquela arma ali Música Música Agora atira na filial para o voador Música A precisão é essencial Então tem que parar antes de atirar Experimente, pô! Deu que seja possível! Vamo lá, gente! Mais três! Se posicione pra só enfrentar um por vez! Você pode olhar pela mira pra ver mais de perto! O próximo robô não pode te ver, mas pode te ouvir! Anda devagar pra ele não detectar seus passos! Pega ele de surpresa! Bom trabalho! Vamo testar armas diferentes nesses alvos! Geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar! Mas pode ficar à vontade agora! Preciso de entrega! 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 É mais mas que Deus rodado dos palnais Tapas são duas palnas! É inacilles que deixam sua decisão! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, nada mal Beleza, agora rastrei aquele ponto Eu te levo pro teleportador Tô sem dar o uso das habilidades Elas fazem muita diferença pra deixar a batalha favorável Cada agente tem habilidades únicas Atira naquela parede pra ver o que o seu arco faz Revelando a área Olha quem apareceu Usa as informações pra eliminar um por um Ali tem um dispositivo chamado Spike É assim que o inimigo rouba nossa radianita Os atacantes tentam plantar a Spike em pontos-chave Enquanto os defensores tentam impedir Leva Spike pra plantar na área em destaque Tô com Spike Depois que os atacantes plantarem Spike Os defensores vão tentar desarmar Olha, eu vou mandar os robôs Toma cobertura na casa de barcos aí atrás e defenda Spike Lembra de usar as habilidades pra ganhar vantagem Dispara sua flecha sonar nos alvos na parede Pra revelar inimigos Eu sou o caçador Os apates carregaram a sua ultimate Você pode disparar através das paredes Eu sou o caçador Maravilha É só isso Você sempre pode voltar no estande pra treinar outras armas e habilidades Quando quiser a linha de frente te aguarda Boas lindas, Valorant A linha de frente te aguarda Quando quiser a linha de frente te aguarda Ah... 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 Amém.